O atacante Edmundo vai ser julgado por agressão no jogo contra o São Paulo no último domingo. Edmundo pode ser punido com suspensão de 4 a 8 jogos. Também vão ser julgados Juninho, André e Gilmar do São Paulo. Além de César Sampaio, Antônio Carlos e o técnico Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras. Existe ainda a possibilidade de Palmeiras e São Paulo perderem os pontos do jogo. Neste caso, o beneficiado seria o Esporte, que ficaria com o título do Grupo F no lugar do Palmeiras.